Música Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal em mais um vídeo aqui de Shadow of the Tomb Raider Então vamos lá, vamos seguir adiante Uma tumba Bom Vamos seguir com a história principal, as tumbas e outros desafios e eu falo assim Off O que é aquilo ali? Tem mais escuro, ah não, é embaixo que eu tenho que ir Ei Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando O que acho que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações Acho que sei outro jeito de atravessar Certo, eu vou na frente, te vejo do outro lado Beleza, vamos seguir adiante Aliás, um grande abraço para o amigo Bigodão que está sempre acompanhando aí, deixando seus comentários Vamos embora Vamos embora, epa Ah, o caminho aqui é para baixo mesmo Vamos descer Deixa eu subir aqui Não tem nada aqui para pegar, a única caminha é baixo mesmo, então vamos nessa Tô falando que a caminha é por baixo Estou falando que a caminha é por baixo Começou bem esse episódio, né? Opa! Tem guias ali, não vem não, vem pra mim não! Bicho, desgraçado, rapaz! Hum, beleza, tenho que subir até lá em cima. Tá, peraí. Não é pra cá. Não, tem um caminho ali do lado. Eu vou dar uma explorada, embora que não seja o meu caminho. Eu sei que tem alguma coisa útil aqui. Não, tinha minério de jade aqui. Bom, se era só isso, hora de voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra subir até lá em cima. Acho que o caminho era por lá mesmo, porque aqui não tem como eu subir. Não vai tão alto. E não tem outras maneiras de subir, deixa eu ver. Aqui não agarra. Vamos lá. É, o caminho era por lá mesmo. Acho que era aquela outra entrada que eu vi aqui no começo. Cadê? Tem essa aqui. Tem essa aqui. Deixa eu pegar logo esse aqui. Foi a que eu usei. Tem esse outro... Não. Esse aqui é o meu aqui mesmo. Foi esse daqui que eu não vi. Ali, ó. Ali, liga pro local onde eu peguei os minérios. Dá um rapel enquanto salta. Ok. Vamos lá. E aí. Deixa eu subir mais um pouco. Ae, consegui. Aprovação da águia. Beleza. Incrível. Jonah, tô na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda tô seguindo pro oeste. Tô descendo. Tem um rio subterrâneo. Aqui dá uma fogueira. Mais tarde. Ainda de pé há dois séculos de meio-mortos e tempestades. Isso, não sei. Não sei. Ah, não sei. Eu quero sair disso. Não, não sei. Não sei. Não sei. Mas não sei o que é que eu acho. Conheço. Não sei. Poderia ser uma escada, se estivesse virada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso parece promissor. Magnífico. 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 Ainda não posso subir essa. Mais velas. Ah, essa foi por pouco. Ah, essa foi por pouco. Ah, essa foi por pouco. Isso, isso vai segurar. Pronto. Ótimo, agora a escada deve virar. Ah, tenho que achar outro jeito de subir. Ah, tenho que achar outro jeito. Ah, tenho que achar outro jeito. Ah, tenho que achar outro jeito. Só mais um pouco. Ah, tenho que achar outro jeito. Ah, tenho que achar outro jeito. Ah, tenho que achar outro jeito. Uraqan, cara a cara em um templo construído a sua honra. Cuidado. Jona, passei da provoção do vento. Devo estar chegando na Cidade Oculta. Eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal, no próximo a gente continua. Meu muito obrigado a todos, tchau tchau e até o próximo Shadow of the Tomb Raider. Fui! Tchau. 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 Tchau.